Turma diferenciada, é um prazer revê-los. Eu estou aqui hoje para discutir com vocês o determinado assunto que diz respeito ao tempo. O que será que é o tempo? Fiquei a me questionar sobre esse tipo de grandeza. Compartilhe convosco, estamos arrancando a nossa terceira temporada. Falar para vocês que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, por gentileza. Você que está com a gente ao longo desses anos, agradeço imenso e aproveite para dar o like, porque a partir de agora a docência diferente está lá e a gente solta a vinheta. Vamos para cima, a vida é corrida. Já parou para se questionar o que é o tempo? Einstein, por exemplo, dizia que o tempo é uma ilusão. O tempo é a distinção entre passado, presente e futuro. Não passa de uma firme e persistente ilusão. Era o que ele afirmava. Uma criança de colo, por exemplo, ela não tem noção do tempo. Quantas vezes você já falou, já passou esse tempo todo? Ou então você falou, mas essa hora não passa, né? Enfim, o que é o tempo, pessoal? Historicamente, o estudo do tempo gerou importantes contribuições no âmbito científico. Os gregos, por exemplo, chamavam de cronos, que significa cronológico, ou então também caiós, que significa o momento certo, o momento oportuno. Em ciências, o tempo é uma quantidade essencial. Por exemplo, se você tem espaço e tempo, você tem velocidade. Se você tem tempo e velocidade, você tem a aceleração. Sendo matéria, tendo massa, massa com aceleração, você tem o quê? Você vai obter a força. Você tem a massa agora e tem a velocidade também. Então você consegue obter o momento linear. Agora você tem a força e tem o tempo. Então você tem o impulso. Se você tiver força e deslocamento, você tem o trabalho. Que espetáculo, né? Eu comecei e o único parâmetro que eu utilizei foi só o tempo. Enfim, o tempo é uma componente do sistema de medições. Ele é usado para sequenciar eventos, para comparar as durações desses eventos, para sequenciar cada um deles. Ou seja, sequenciar os intervalos e assim quantificar o movimento de cada objeto. Esse seria, então, o conceito formal do que seria o tempo. E você? Você está esperando o quê para utilizar o seu tempo? Você vai mais uma vez prometer que você vai arrancar esse ano, vai realizar determinadas situações, só que nesse tempo que você está nessa conjeitura, o tempo já passou. Uma grandeza física que você nunca vai recuperar é o tempo. Por exemplo, você pode prometer esse ano agora que você vai perder aqueles quilos indesejáveis, né? E, na realidade, muita gente fala que está perdendo. Você não deve perder peso. Você tem que eliminar, então. Se você não quer aquele, você tem que eliminar. Por que eu não posso usar a palavra perca? Porque se você perder a chave hoje, você vai em busca dela. Se você perder seu celular, você vai encontrar seu celular. Então, se o seu objetivo é a perca de peso esse ano, lá na frente você vai encontrar ele. Se você não quiser nunca mais verificar algo, é o quê? Você vai eliminar isso, né? É o que a gente faz com o lixo. A gente joga ele e a gente elimina. Então, pronto. Você vai limpar a sua lixeira. É isso que você tem que proceder. Em determinado momento, então, vocês podem estar agora pensando Ah, professor, então ao longo de todos os dias eu estou perdendo tempo? Não. Você não está perdendo tempo. Mas o tempo ele está passando. Ele está fluindo. Nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, o tempo passou. E esse tempo você não vai mais recuperar. Existem outras grandezas que você pode recuperar. O tempo não. Ele já passou. A nossa tarefa, então, é otimizar esse tempo. Saber como eu vou trabalhar em prol dessas 16 horas que Deus me deu ao longo do dia. Quando eu digo 16, estou considerando que você utiliza aquele número mágico, que é o mínimo de 7, o máximo de 8, para poder recarregar as baterias, para você poder dormir, para você poder descansar. Então, você tem que estar sabendo como otimizar esse tempo. Se você não sabe como otimizar o tempo, você perdeu o tempo. Então, já de novo cai naquela história. Vou ter que procurar ele. Você pode até tentar procurar, mas você não vai encontrar ele nunca mais. Porque é uma grandeza física que você perdeu. Você vai se espantar agora, você vê que você está com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos. Ou seja, o tempo passou. Você começa a conversar com pessoas em que você carregou no copo. E você viu que o seu tempo passou. Aí você tem que começar a mensurar se valeu a pena ou se não valeu a pena. Mas o que é mais importante nesse contato que a gente está tendo hoje, é para que você reflita que se você tiver somente essa grandeza que é o tempo, a quantidade de equações que você pode montar, a quantidade de mudança na sua vida que você vai poder realizar, sabendo simplesmente se hoje eu vou poder planificar o que eu vou fazer amanhã, se eu vou poder planear o que eu vou fazer ao longo da semana. Quem é docente fala tanto em planejar a aula, planejar vem antes. O resultado desse planejamento é o plano da sua aula. E é nesse terminologia que eu utilizo essa palavra tão importante, que é você planear. Então você vai ter que planear amanhã para você poder otimizar esse tempo, tá bem? Ao longo desse ano nós vamos planear bastante, temos bastantes estratégias para traçar. Vou compartilhar convosco. Fiquem à vontade, vocês já conhecem as minhas redes sociais. E a gente a partir de hoje está junto. Não perca tempo. A vida é corrida.